Deixa eu te perguntar uma coisa, você já encheu o tanque do seu carro hoje? Pois é, se não encheu, é melhor se preparar pra tomar mais um sustinho. O preço, meu amigo, aqui ó, aqui é onde o Fih chora e a mãe não vê. O preço do combustível não para de aumentar nos postos aqui em Goiânia e região metropolitana. Tá louco? Vem cá, vem cá, vem cá, vou lá pro link, mas antes de entrar no assunto, ó, vamos falar de combustível. Para aí que nós vamos falar de combustível, se você não abasteceu, você vai ter uma surpresinha. Mas eu quero apresentar pra vocês, temos repórter novo na área. Ó, o homem já tá posicionado, barba feita, bem vestido. Divino Rufino, meu irmão, meu brother. Ó, Divinão, você foi calor meu na faculdade, não foi? Fui sim, Branquinho, estudamos juntos, viu? Lá na Facombe. Boa, tá bom, hein, né, Facombe. Divino Rufino, repórter aqui na área. Oi! Divinão, seja muito bem-vindo, tenho certeza que você vai brilhar muito aqui na tela da Record TV Goiás, viu, meu irmão? Obrigado, Branquinho, de coração. Tá sendo uma alegria muito grande estar aqui na tela da Record TV Goiás, a equipe é maravilhosa, show de bola. E agora, ó, já vou tocar a bola pra você, inclusive, porque a gasolina, o álcool, combustíveis, enfim, tá subindo, o que que tá acontecendo? A gente não entra mais, não, é? Pois é, Branquinho, você falou que o filho chora, a mãe não vê, mas a gente quer entender o que tá acontecendo. Por isso, nós viemos até esse posto de combustível aqui no setor Bueno, pra conversar com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael. Levi, a Petrobras não aumentou o preço do combustível. Por que que a gasolina, o etanol, tá saindo mais caro nas bombas pro consumidor? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente esse é o que a gente quer saber também. Nós startamos essa operação na última sexta-feira com o objetivo de entender qual foi o motivo do aumento, uma vez que não houve repasse nem por parte das distribuidoras, muito menos por parte da Petrobras. Então, sempre há justificativa dos postos de que é uma recomposição do caixa ou uma recomposição do capital de giro. Só que isso não pode afetar o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor veda aquela prática onde o consumidor tem que pagar por algo excessivamente oneroso ao fornecedor. Portanto, é isso que nós queremos saber. Vou pedir pro Cid abrir a imagem aqui novamente, porque nós recebemos um vídeo do presidente do Sindipoço, o Márcio Andrade, tentando explicar esse aumento. Vamos acompanhar então. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ver esse vídeo. Daqui a pouquinho, mas o Márcio Andrade disse que, na verdade, os postos há mais de 10 dias já estão reajustando, mas não fizeram isso todos ao mesmo tempo. Alguns fizeram 10 dias atrás, 7 dias atrás e alguns estão fazendo agora. E que isso passa a impressão para o consumidor de que está havendo sempre um aumento. Isso acontece mesmo, Levi? Não é só uma impressão. O aumento foi percebido diretamente na bomba. Os preços eram uns na quinta-feira e amanheceu sexta-feira totalmente elevados. Chegou ao ponto de nós recebermos uma denúncia que o etanol estava sendo vendido, por exemplo, a R$ 4,97. Em relação a este posto que nós estamos, quase R$ 1,00 mais caro. Portanto, qual foi a justificativa? Então, talvez ele esteja tentando dizer que não há um alinhamento do preço. Pode até não haver um alinhamento. Agora, que há um aumento aparentemente excessivamente oneroso ao consumidor, parece. E é isso que nós vamos averiguar após receber a documentação, que são as notas fiscais de compra e venda de cada estabelecimento. Como que está funcionando essa fiscalização? Ela está sendo feita nos postos da capital, da região metropolitana? Ela vai também chegar ao interior do estado? Sim, perfeitamente. Começamos na sexta-feira Goiânia. Quarta-feira vamos aumentar o nosso efetivo em Goiânia e vamos partir também para algumas cidades do interior que nós já recebemos denúncia. Portanto, a intenção é fazer toda a cobertura dos principais municípios e em todo o estado de Goiás. Levi, o consumidor está passando aqui pela rua, no seu carro, na sua moto. Bate o olho ali, etanol R$ 3,97. Ou então R$ 4,97, que foi o caso que você citou. O que ele pode fazer, além de ficar indignado? Olha, acione o Procon imediatamente. O telefone é 151 e também pode nos marcar nas redes sociais. O Procon tem uma rede social extremamente ativa no Instagram, que é arroba Procon Goiás. Pode nos marcar lá que a nossa assessoria imediatamente já encaminha para a fiscalização e nós damos uma resposta ágil aí para a nossa comunidade. Como que funciona? Vocês vão até o posto, fazem ali uma fiscalização, vem a autuação. Quais são as etapas? Primeiramente, nós vamos até os postos e tem dois métodos. Na sexta-feira, nós apenas notificamos e demos um prazo de três dias para eles apresentarem a documentação. Quarta-feira, nós vamos fazer a fiscalização em loco. Já havia irregularidade na sexta-feira. Exatamente. Então, na quarta... Quantos postos? Sete postos já foram notificados na sexta-feira. Então, quarta-feira, nós vamos fazer a fiscalização em loco nos postos. Vamos receber na hora as notas fiscais e já sai na hora ali o gráfico dizendo todos os percentuais. E se for acima de 20%, o que a gente considera razoável, então esse posto já será autuado na quarta-feira. E se não cumprir ali com as determinações do Procon, pode ser multado? Em quanto? Perfeitamente. As determinações do Procon são claras e devem ser seguidas. O posto que descumprir qualquer determinação do Procon pode ser multado. A multa varia de R$ 754,00, podendo chegar a R$ 11 milhões, de acordo com o faturamento de cada estabelecimento. Nós conversamos com o Levi Rafael, superintendente do Procon Goiás. Pois é, Douglas, o preço está subindo, o consumidor não está gostando, está difícil a gente encher o tanque. Tem gente que vai ali na bomba, não vou falar quem, eu sou um exemplo, coloca R$ 80,00 e roda até os R$ 80,00 acabar. E você, Douglas, está enchendo o tanque? Como é que está aí? Ah, eu procuro o dia que eu vejo que está mais ou menos... barato nunca está, mas o dia que está mais ou menos eu vou lá e encho o tanque logo para... Porque é complicado. E vou, passo no cartão de crédito, depois tem a dor de cabeça. Agora, deixa eu... Já que o Dr. Levi está aí, eu quero saber uma coisa. A impressão que eu tenho é que dá feriado, dá feriado os postos, ó, aumenta o combustível. É só uma impressão? Ou o pessoal do Procon também viu isso aí? O Branquinho está perguntando, ele disse que tem a impressão que durante os feriados o preço da gasolina, do etanol, acaba subindo nas bombas. É só uma impressão ou isso acontece geralmente? Não, isso acontece geralmente. Os postos, eles são extremamente atentos e como é um mercado extremamente volátil, qualquer movimentação vai para cima ou vai para baixo, eles ficam atentos. Então, por exemplo, pré-férias sempre há um aumento, depois durante as férias esse preço acaba ficando baixo. Na volta às aulas os preços aumentam, então pode sim ter sido aí uma movimentação em virtude do feriado de carnaval. Agora, esses aumentos e essas movimentações não podem lesar o consumidor. Os donos de postos são livres para praticar o preço que quiserem, desde que respeitem o Código de Defesa do Consumidor. A dica então é, tem feriado ali no calendário, a gente sabe que está chegando o feriado, enche o tanque. Pode se preparar que pode ter aumentos aí. Tá aí Douglas, não é só impressão não, viu? É fato, comprovado. É.